Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha que eu te falo que por alguns momentos eu cheguei a pensar em mudar o título do vídeo e colocar lá. Primeira vez que eu leio o Sidney Sheldon. Pois é, gente, a resenha, eu até acho que é extrabaixo. Sidney Sheldon, o estrangulador. O que que acontece? Todo mundo pegava o meu pé. Nossa, como assim? Você nunca leu o Sidney Sheldon? É tipo, é Sidney Sheldon e a Agatha Christie, gente. Todo mundo fala, não acredito, não acredito. E realmente, eu não tinha tido oportunidade, já vi várias pessoas falando e ficava deixando pra depois, pra depois, pra depois. E eu tive a oportunidade de pegar esse daqui emprestado. E eu escolhi dentro de vários que tinha lá, quem me emprestou foi a Kila, uma nova amiga. E, na verdade, eu peguei ele literalmente pelo tamanho. Sim, podem me julgar. Ou não me julguem, gente. Eu precisava de começar por algum livro, eu quis pegar o menor pra eu começar e ler logo até o final. E, realmente, ele é muito pequenininho, porque ele só tem 177, 178 páginas. E a formatação dele, será que vai aparecer? Ele tá super curtinho, uma letra grande, um espaçamento grande. Então, assim, eu li no domingo. Eu peguei pra ler domingo à tarde, sim, e não consegui terminar, parar. Fui até o final, não queria parar, tipo, de terminar de ler. E aí, aqui tem uns parênteses. Então, eu gostaria de você, que nunca leu o Cisnecheldo, me ajude. E você, que seja fã, me ajude também. Porque eu achei, eu até comentei com a Kila e com outras pessoas também que eu conheço que leu o Cisnecheldo, eu, particularmente, achei esse livro um pouco infanto-juvenil. E aí, me parece que, realmente, ele é um dos mais lightzinhos dele, né? Então, assim, eu não sei se eu comecei pelo errado, fui pelo tamanho pra acabar logo e me lasquei. Tem outros dois mais famosos que, acho que é Silbera Manhã e, acho que, sim, Hora de Alguma Coisa, Hora do Destino. E, não sei, gente, ela não falou tanto, mas tá anotado porque ela vai me emprestar depois. Então, assim, só que são livros maiores e, como ele envolve muito mistério, eu acho que é o tipo de livro que eu vou ter que ler quando eu estiver de férias. Vamos falar um pouquinho sobre esse daqui. O estrangulador, o delegado, é chamado pra resolver um caso de um cara que tá matando mulheres aleatoriamente enforcadas. E não tem nada em comum entre as mulheres. A única coisa em comum que eles acham, que eles têm de evidência, é que ele só faz isso quando tá chovendo. E aí, acontece de uma mulher específica sobreviver, porque passa um taxista na hora e ele tem que fugir. E aí, a trama vai dando informações pra polícia conseguir dizer não esteve. Agora, a coisa mais engraçada, assim, engraçada no sentido de, sei lá, surreal aqui, é que logo, tipo, no primeiro ou no segundo capítulo, nem muito bem dividido em capítulo, mas é logo no começo que o autor, o narrador, já revela quem é o estrangulador. Já mostra o porquê que ele faz isso, que é um trauma de infância, uma questão específica lá e tal. E já sabe quem é. E aí vai intercalando a história com a visão do estrangulador, com a visão da coisa toda do delegado. E aí eu te falo, como que o cara me escreve um livro de mistério, que nas primeiras cinquenta páginas já conta a solução do mistério, e mesmo assim ele te prende na história de forma que você não consegue largar o livro. Aí eu, putz, velho, esse cara é muito... Não pode falar. Mas eu, assim, igual eu falei, achei a leitura em fãs de vinil? Achei. Mas eu curti muito o Sidney Sheldon, porque o cara é top, velho. Porque igual eu falei, ele revelou o mistério e mesmo assim você quer continuar lendo e vai acontecendo as coisas, e você vai ficando assim, você vai ficando assim, sabe? Você quer saber o final da história, tipo, vai chegar? Não, nossa, quase. Vai chegar? Não, não pegou, não foi agora. Calma. Nossa, dá vontade de você falar assim, sai daí, sua burra! Sabe, dá vontade de você gritar com os personagens tão assim, que ele te deixa com essa vontade. Aí eu fico imaginando. Os outros que são mais adultos, digamos assim, já que esse é realmente mais levinho, é o que eu falei, eu tenho que ler nas férias, porque eu tenho que ler pra começar a ler e terminar no mesmo dia, senão eu não vou querer viver, porque todo mundo descobriu o mistério, sabe? E tem assim, a coisa que eu deixei, também achei que ele deixou a Infante de Vinil. Ele rola um romancezinho clichêzaço, clichêzaço, não tem como. Tipo, da hora que chega eu falo assim, ai, que besta, tipo, ai, ele tá pensando nela. Ai, será que ela tá pensando em mim? Tipo, eu falei, não, não acredito que esse homem fez isso. Mas, fez sentido, deu uma malemolência ali pra trama, deu uma coisa legal. Mas, assim, é o que eu falo, foi uma leitura mais simples, peguei um dos melhores que tinha disponível pra eu conhecer o César Scheldt. Conclusão final. Primeira vez que eu li César Scheldt, curti, curti, recomendo? Sim. Quero continuar aprendendo sobre ele? Sim. Só vai me faltar tempo pra intercalar ele com mais outras paixões que eu já tenho de outros autores. Mas, achei muito legal, recomendo. Entendo agora porque as pessoas falam tanto que a gente tem que ler César Scheldt, então eu entrei pro time aí, vamos ler César Scheldt dentro do possível. No mais, é isso, gente. Eu acho que você aí, que talvez seja fã de César Scheldt, me conta qual que eu tenho que ler, qual que você recomenda, qual que é o primeiro, o porquê, o que você achou dessa resenha, falei besteira, não falei, enfim. Fãs de César Scheldt, vamos papear. No mais, então, vamos encerrar. Pra quem não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, a gente tem resenha todo sábado e outros vídeos especiais ao longo da semana. Aproveita e atina o sininho também pra você não perder as notificações. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Se você tem algum amigo que você quer convencer de ler César Scheldt e a pessoa não acredita que é bom, compartilha esse vídeo com ele, porque ele vai ver que eu mudei de ideia. Na verdade, eu não mudei de ideia, eu não tinha nada contra, eu só não tinha me dado oportunidade. Quem sabe ele se convença também e comece a ler César Scheldt junto com você. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.